Timi, timaço do nosso GE, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que bom estar com vocês aqui nessa reta final, você que tá no meu canal do YouTube, que não faz parte do nosso GE, o nosso grupo de estudos, não perca tempo, vem o melhor grupo de estudos trabalhista da primeira fase, não sei como entrar, vai lá no meu Instagram, arroba prof.rinsete, me chama no privado, que eu mando o link pra vocês, você vai fazer parte dessa comunidade totalmente democrática, gratuita, 0800, é um espaço nosso, rumo a conquista, os 10 pontos, as 10 questões, 5 em direito e 5 em processo, trabalho, esse é o nosso fechamento que vai acontecer, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Bom, o que eu recebi pra gente conversar hoje? Vamos bater um papo, tentar ser o mais leve possível, porque o tema é pesado, falar sobre os recursos no processo de trabalho, é uma temática, eu venho já falando pra vocês, que eu queria conversar aqui no GE. Então, a gente vai fazer o filtro, vocês têm o material, quem tá no GE já tem esse TPT, já pegou o material com a lei seca, com a jurisprudência, o esquematizando, então, tudo mastigadinho pra vocês ali. Então, por isso, você tem que fazer parte do GE, fica aí o meu convite. Vamos lá, vamos então, muito tranquilos, tentar o máximo aqui, né, gente? Que é importante tratar, falar sobre os recursos no nosso processo do trabalho, nosso tema-chave. E aí, eu vou começar a falar com vocês dos recursos em espécie. E aí, uma breve, 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 muito breve linha do tempo dos recursos no processo de trabalho. Então, olha só, quando eu falo que eu tenho uma sentença, vou lembrar assim, ó, da sentença do juiz, o caminho é reto, o caminho é direto. De uma sentença cabe recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, para o TRT. Essa é a minha regra, resete quase que máxima. Isso, da sentença cabe RO. Do RO, cabe recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, para o TST. Então, do acordo TRT em RO, cabe recurso de revista para o TST. Pensa assim, ó, você já está no TST, você já chegou no topo, você já chegou na última instância trabalhista. Nesse caso, vai correr para onde? Para o próprio TST. Então, o que que cabe? Cabe embargos ao TST para o próprio TST. Embargos ao TST para o próprio TST. E aí, no finalzinho mesmo dessa linha do tempo, cabe recurso extraordinário, permanecer na violação à Constituição Federal, é claro, doutores, para o Supremo Tribunal Federal. Lembrar que o recurso extraordinário não é um recurso próprio nosso, não é, mas ele cabe no processo de trabalho. Então, vamos repassar. De uma sentença do juiz de trabalho, cabe RO para o TRT. Do acordo TRT em RO, cabe o recurso de revista para o TST. Já estou no TST, já cheguei no topo, já cheguei na última instância trabalhista. Nesse caso, vou correr para onde? Para lugar nenhum. Vou correr para o próprio TST. O que que cabe? Embargos ao TST para o próprio TST. E no final dessa linha do tempo, permanecendo a violação à Constituição Federal, cabe o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Legal? Tranquilo? Chat, como é que está? Como é que está o chat aí, todo mundo em paz, por enquanto? Então, tá bom. Que assim permaneça. Então, vamos começar a falar do nosso primeiro recurso, que é o recurso ordinário. Recurso ordinário. Recurso ordinário, vocês têm o material, vocês têm a lei seca, então eu posso ser bem cirúrgico. O recurso ordinário é como se fosse apelação no processo civil, mas ó, não cabe apelação no processo de trabalho, pelo amor de Deus, não cabe. Como se fosse da sentença do juiz, cabe RO. Sentença do juiz, RO. O que que você tem que saber? Que o recurso ordinário cabe no prazo de até oito dias úteis. Aliás, os recursos no processo de trabalho, em regra, tem o prazo de até oito dias úteis. Tem que saber que o RO é o artigo 895 da CLT. Duas, duas, duas são as hipóteses específicas de cabimento do recurso ordinário. A primeira é aquela que você fala desde criança. Da sentença cabe, RO. Da sentença cabe recurso ordinário. Sentença definitiva, sentença terminativa. Da sentença cabe, RO. Essa é fácil. Decisões de juízes das varas de trabalho, decisões de juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, como preceitua lá o artigo 112 da Constituição Federal. Da sentença cabe, RO. Da sentença cabe, RO. Mas também cabe recurso ordinário quando você tiver uma... Primeiro, vamos lá. Deixa eu logo mostrar para você essa hipótese mais simples. Artigo 895. Cabe recurso ordinário para instância superior, inciso 1, das decisões definitivas ou terminativas das varas do juízo no prazo de oito dias da sentença cabe, RO. Essa é a hipótese aqui. Sentença definitiva, julgou procedente, julgou improcedente pedido ou procedente em parte. Sentença terminativa não adentrou no mérito, foi julgado, foi arquivado, foi extinto o processo sem resolução de mérito, não importa. O caminho é reto, o caminho é direto, cabe recurso ordinário. Legal? Essa hipótese era muito tranquila. Cuidado com a segunda hipótese. Também cabe recurso ordinário quando você tiver, agora sim, uma decisão do TRT, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, decisão do TRT, em uma ação de sua competência originária, em uma ação de sua competência primária. Quando eu falo em uma ação de competência originária primária, eu quero dizer que o processo vai começar, vai iniciar no TRT. É o TRT funcionando como se fosse o primeiro grau, a primeira instância. Parou, 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 Reisete me ensinou. Ora, se o TRT vai funcionar como se fosse o primeiro grau, a primeira instância, desta decisão, cabe o quê, doutores? Recurso ordinário sobe para o Tribunal Superior do Trabalho, cabe RO para o TST. É aqui, é o 895, mas agora no inciso 2, das decisões definitivas e terminativas de quem? Dos tribunais regionais, TRT, tribunais regionais, TRT, posso ficar aqui, ó, em processo a competência originária primária, também no prazo de 8 dias, quer nos discípulos individuais, quer nos discípulos coletivos. Essa é a segunda hipótese. Olha que interessante aqui, ó, decisão do TRT em ação de competência originária primária. O processo está começando no TRT, é como se o TRT fosse o primeiro grau, o TRT fosse a primeira instância, a porta de abertura. Eu não vou começar na parou do trabalho, não, eu começo direto no TRT. Se eu vou começar direto no TRT, desta decisão, cabe recurso ordinário para o TST. Se for um acordo em discípulo individual, quem julga, Renzete? Curiosidade, a SDI 2, a sessão de discípulos individuais 2 do TST. Se for um acordo em discípulo coletivo, quem vai julgar o RO é a SDC, a sessão de discípulos coletivos. Não esquece disso, tá? Então, esse checklist é importantíssimo, ó. Deixa eu sair daqui. Decisões de juízo de trabalho ou juízo de direito investidos na jurisdição trabalhista cabe recurso ordinário para o TRT. Acordos do TRT em ação de competência originária primária cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Como você acha, Renzete, que poderia vir essa segunda hipótese na minha prova? Basicamente com duas súmulas. Ou falando, a súmula 158, a súmula 201 do TST. Está no seu material que eu fiz para você de súmulas, não tá? Tudo bonitinho, gente. Só vem comigo. Então, ele pode trazer, ele pode abordar ou mandar de segurança ou ação recisória. Olha aqui comigo. Olha lá. A súmula 158 TST. Da adição do TRT em ação recisória, é cabível recurso ordinário para o TST em face da organização de história trabalhista. Renzete, não entendi. Olha só. Vamos imaginar que você queira desconstituir uma sentença. Você tem uma sentença e a sentença está elevada de vícios. Vícios esses em que você permite, você quer tirar, retirar do mundo jurídico essa sentença. Então, você quer desconstituir uma sentença. O que você vai fazer para isso? Tem algum recurso para isso? Não. Nós temos uma ação para isso. Nós temos a ação recisória, que é o meio cabir para você desconstituir uma decisão. A ação recisória é ajuizada aonde? No tribunal. Nesse caso, o que você quer desconstituir? Uma sentença do juiz, não é isso? Então, você vai ajuizar a sua ação recisória perante o TRT. Olha que interessante. Você não ajuizou sua recisória na vara do trabalho. Não? Não. Você ajuizou sua recisória direto no TRT. Ora, se foi direto no TRT, estamos diante de uma ação de competência originária, de uma ação de competência primária do TRT, seu processo começando no TRT. Neste caso, cabe o que do acordo do TRT nessa ação recisória? Cabe recurso ordinário para onde? Sobe para o Tribunal Superior do Trabalho. Cabe o RO para o TST. Então, essa é uma hipótese específica do recurso ordinário, de acordo com o artigo 895.2 da CLT. Fiquem ligados quanto a isso. Agora, tem outra hipótese, que é essa aqui, a sua 201. Decisão do TRT em mandado de segurança, ou vai aqui ou vai lá na prova, cabe recurso ordinário no prazo de oito dias. Para o TST, igual de lação para o recorrido interessado apresentar em razões de contrariedade. Então, agora, vamos imaginar que você tenha lá uma decisão do juiz, de juiz, proferir uma decisão. O juiz proferir uma decisão, por exemplo, indefinindo, definindo não, pedindo, postulando, a banca adora isso, a antecipação dos honorários do perito, honorários do perito, honorários periciais. Ora, eu não tenho que pagar honorários do perito antecipado? Não, claro que não. Por quê? Porque é pago ao final. Quem paga honorários periciais, de acordo com o artigo 790B da CLT, é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Ora, doutores, quem é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia? Não sei, só vou saber ao final. Então, não pode juiz exigir a antecipação dos honorários periciais. Então, essa decisão interlocutória do juiz que exige antecipação é totalmente abusiva. E aí, decisões interlocutórias no processo de trabalho, elas não sejam recursos de imediato. Não? Não. Nesse caso, como que eu vou atacar essa decisão arbitrária do juiz? Vou impetrar uma ação, vou impetrar um mandado de segurança contra o ato do juiz. Ora, esse mandado de segurança, ele é contra um ato do juiz, decisão do juiz. Você vai impetrar perante a vara do trabalho, para o próprio juiz? Vixe Maria, não faz sentido nenhum. Então, vou impetrar um mandado de segurança perante o TRT. Perante o TRT? Perante o TRT. Se eu vou impetrar um mandado de segurança perante o TRT, eu estou diante de uma ação de competência originária primária do TRT. É o processo começando no TRT. Se vai começar no TRT, do acórdão do TRT nesse mandado de segurança, cabe o quê? Cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Cabe o RO? Sobe para o TST. Exatamente essa hipótese. Então, se vier na sua prova, eu acredito que a banca traga as hipóteses específicas do recurso ordinário, com TRT como se fosse o primeiro grau, quer mandado de segurança, quer para ação recisória. Acho que é bem prudente que a banca venha aqui nesta pegada. Ok? Tranquilo, gente? Agora, olha só. Vamos lá, vamos seguir. Cuidado com o procedimento sumaríssimo, que a gente tem umas regrinhas próprias. Procedimento sumaríssimo, rapidíssimo, aquele para as causas que não excedem a 40, 40 salários mínimos. Cabe o RO no sumaríssimo? Cabe. Mas nós temos algumas particularidades. Olha só, vamos lá comigo. Artigo 895, parágrafo 1º da CLT. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberar no prazo máximo de 10 dias e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para o julgamento sem revisor. Olha que interessante. Eu estou no RO, no procedimento sumaríssimo, e eu tenho informações aqui que ele é imediatamente distribuído. E aí o relator, desembargador relator, tem um prazo máximo de 10 dias para colocar o RO em pauta para a turma julgar. Tem relator, mas não tem o revisor. Só tem desembargador relator. Não tem desembargador revisor, por exemplo. E tem prazo. Prazo de 10 dias para liberar para a turma ou para julgamento. Bem interessante. Aí segue lá. Olha aqui. Para, inciso 3, terá parecer oral do representante do Ministério Público presente em ação de julgamento, se este indenecessário parecer com o registro na certidão. Então, o membro da MPT, ele se manifesta no RO no sumaríssimo, sim. De forma oral, mas existe aqui um ato discricionário. Se ele entender necessário. Se ele não entender necessário, ele não se manifesta. Atentem-se a isso. Beleza? Voltando ainda aqui. Já é passando. E aí, inciso 4, para o literário, acordam consistente unicamente na certidão de julgamento com a indicação suficiente do processo, a parte positiva e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento resta no tal circunstância e virá de acordo. Acabou. Então, o que eu fiz aqui para ajudar vocês? Fiz uma tabelinha para dividir essa ideia do recurso ordinário no procedimento ordinário e do RO no procedimento sumaríssimo. Vamos lá, então, ver se ajuda. Olha lá. RO no procedimento ordinário, no procedimento regra. Tem relator? Tem revisor. Tem relator? Tem revisor. O RO no procedimento sumaríssimo, ele só tem relator. O RO no sumaríssimo só tem relator. O RO no procedimento ordinário, o relator não tem prazo para liberar o processo para julgamento. Não tem? Não, não tem. No sumaríssimo, tem. Ele tem o prazo de 10 dias para liberar o processo para julgamento pela turma. No ordinário, tem parecer do Ministério Público do Trabalho? Tem, formal, escrito. No sumaríssimo parecer, é oral. E se ele entender, necessário. Então, ainda tem um ato discricionário. Então, RO no procedimento ordinário. Tem relator? Tem revisor. Tem relator? Tem revisor. RO no sumaríssimo? Só relator. Não tem revisor. RO no procedimento ordinário. O relator não tem prazo para liberar o recurso para a turma para julgar. Não tem? Não tem. RO no sumaríssimo, o relator tem o prazo de 10 dias para liberar o recurso para a turma para julgamento. No ordinário, o membro do Ministério Público do Trabalho tem parecer escrito nos autos. No sumaríssimo, o parecer é oral. E se ele entender, necessário. Existe aí essa discricionariedade. Legal, gente? Tranquilo? Então, de RO, no meu ponto de vista, nada para vocês sofrerem. Se vier alguma coisa, vem bem nessa pegada. Ok? Muito bem. Bora, Gé! Bora, Gé! Deixa esse chat aí bonito que a gente vai respondendo aí para vocês. Beleza? Sem sofrimento, gente. Sem sofrimento. Lembrem-se. É uma etapa. Estamos na segunda fase. Já estamos. Tem que só pegar esses 10 pontos aqui para ajudar muito nessa primeira fase. Beleza? Então, vamos lá agora para o recurso de revista, que é o terror da garotada, né? Que não é para ser. Recurso de revista é tranquilo. Vamos devagar. Artigo 896 da CLT. Primeiro, quem vai apreciar o TST? Aquele trâmite. Eu estou saindo de uma sentença do juiz, cabe RO para o TRT. Do acordo do TRT. Em RO, cabe recurso de revista aqui, para o TST. Quem vai apreciar uma de suas turmas? Atualmente, a gente tem oito turmas no TST que vão apreciar o recurso de revista. Em que prazo? Prazo de oito dias úteis. Os recursos no processo de trabalho, em regra, tem o prazo de oito dias úteis. Tem que lembrar disso. O recurso de revista, ele só vai apreciar matéria de direito. Ele não resolve matéria de fato. Por isso que é um recurso de natureza extraordinária. Ele não vai apreciar picuinha. fatos, provas, não. Ele só discute matéria de direito. Isso, inclusive, está aqui na própria súmula 126 do TST. Incabível recurso de revista ou de embargos, falou só embargos, embargos ao TST. Para resumo de fatos e provas, não cabe. Ele só vai apreciar matéria de direito. Não esquece disso. Tá bom? Vamos seguir lá. Então, quantas são as hipóteses de recurso de revista? A gente tem duas hipóteses clássicas básicas. A primeira, se houver divergência jurisprudencial ou uma violação literal de dispositivos de lei federal ou uma afronta direta à Constituição Federal. Então, basicamente, duas hipóteses clássicas. Se houver a divergência jurisprudencial ou ofensa direta a uma lei federal ou a própria Constituição Federal. Enzete, o que seria uma divergência jurisprudencial? Divergência jurisprudencial é quando você tem decisões conflitantes entre os tribunais. Um tribunal pensa assim, o outro tribunal pensa assado em relação à mesma matéria. Não pode. Uma vez que o TST tem como função precípua a uniformização da jurisprudência. Como é que pode um tribunal pensar assim e um tribunal pensar assado em relação à mesma matéria? Não dá. Então, vamos imaginar... Olha aqui, deixa eu pegar uma telinha aqui. Que a gente tenha um processo, que eu vou chamar de processo A, e aqui o processo B, tá bom? O processo A, ele corre no TRT do Rio de Janeiro, na primeira região. E o processo B, ele corre no TRT de Minas Gerais, terceira região. Então, muito bem. O processo A discute-se uma coisa. O aviso prévio proporcional, ele se aplica apenas em benefício do Ezinho, do empregado. Já o processo B, que corre lá em Minas Gerais, fala que o aviso prévio proporcional, ele se aplica em benefício do empregador. Então, nós temos dois TRTs, pensando de forma diferente em relação à mesma matéria. Que matéria? O aviso prévio proporcional, que é uma lei federal. A Lei 12.506, do ano de 2011. Então, nós temos dois tribunais, Rio e Minas Gerais, pensando de forma diferente em relação a uma lei federal. Nesse caso, quem tem o papel de unificar esse entendimento? É o TST. Então, cabe recurso de revista para o TST. Uma vez que eu tenho lá dois tribunais, pensando de forma diferente em relação à mesma matéria. Tá bom? Já coloquei o exemplo aqui, mas preferi desenhar para ficar mais ilustrativo para vocês aqui. Legal, gente? Então, nesse caso, cabe recurso de revista? Cabe recurso de revista. Renzete, se a divergência fosse no âmbito do mesmo tribunal, caberia recurso de revista? Não. Opa, suja o lado em casa. Só cabe recurso de revista se a divergência envolver outro, outro TRT, perdão. Sempre lembra disso. Olha aqui comigo. Vamos lá para a telinha. Artigo 896 da CLT. Cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário. Então, sai do RO em DC individual pelas turmas do TRT. Quando? A linha A. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquilo haver dado. Olha aqui, gente. Outro. Não pode ser o mesmo. Outro. Outro tribunal, região do trabalho. Outro TRT no seu pleno ou turma. Ou a SDI do TST. Ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme desta corte. Ou súmula vinculante. Se é vinculante, é claro que é do STF. Então, quais são as hipóteses, Renzete? Você vai ter um acordo do TRT contrário a outro TRT. Um TRT pensa assim, um TRT pensa assado em relação à mesma matéria. Cabe recurso de revista. Você vai ter um acordo do TRT contrário a SDI. Contrário ao quê da SDI? Um acordo da SDI, até coloquei aqui embaixo, ou um OJ SDI. Cabe recurso de revista. Você tem um acordo do TRT contrário à súmula do TST, OJ do TST, já coloquei lá em cima na SDI, ou súmula vinculante. Cabe o quê? Recurso de revista. Então, atentem-se bem a isso. TRT, TRT, TRT contra a SDI, TRT contra a súmula, OJ ou súmula vinculante. Nesses casos, cabe recurso de revista. Claro, fazendo aqui, doutores, uma separação, nós estamos no procedimento regra, no procedimento ordinário, para as causas que ultrapassam, que excedem a 40 salários mínimos. Vamos lá. Olha aqui comigo a OJ 111 da SDI, um do TST, isso é muito importante. Não é servível ao conhecimento do recurso de revista, a resto, o oriundo mesmo tribunal. Então, isso é importante lembrar. Eu não posso ter a violação, não posso ter a divergência interna no âmbito mesmo regional. Isso não cabe. Roupaço de bolavar em casa. Eu tenho que ter divergência entre regionais distintos. dois, um TRT pensa sim, um TRT pensa assado em relação à mesma matéria. Ok? Vamos mais um pouco. Artigo 896, parágrafo 7 do SLT. A divergência apta em se gerar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF, ou superada por interativa e notória a jurisprudência do TST. Gente, quando a gente fala em divergência jurisprudencial, toma cuidado. Não vem trazer uma divergência que não existe, não vem trazer uma divergência antiga que o seu recurso não vai ter conhecimento. Imagina. Ah, eu vou levar uma divergência e cabe se não cabe a apreciação de dano moral no processo de trabalho. Pelo amor de Deus, a competência é nossa, mais que superada, com previsão até no próprio texto constitucional. Competência é nossa, de acordo com o artigo 114 da Constituição Federal. Essa própria divergência sobre sobre proporção já está superada. Hoje se aplica a regra que essa proporção se aplica só em benefícios empregados. É só para ilustrar. Então você sempre tem que trazer uma divergência atual. Não pode ser uma divergência já superada. Atentem-se a isso. Mas cuidado também que a gente pode estar diante de uma lei estadual, uma convenção política de trabalho, um acordo político de trabalho, uma sentença normativa ou um regulamento empresarial que excedem, que extrapolam a área de outro TRT. Se exceder, se extrapolar a área de um outro regional, cabe o recurso de revista. Não entendi nada, Renzete. Olha só. Vamos imaginar que você fale assim. Tem uma convenção política de trabalho dos sindicatos motoristas, motoristas rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. Eles estão em greve, estão discutindo cláusulas dessa norma coletiva. Gente, cabe um conflito coletivo, aqui se for o caso, perante quem? Perante o Rio de Janeiro. Porque se a convenção coletiva abraça os motoristas, os rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, esse conflito coletivo vai se desistir perante o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que é o Rio de Janeiro. Agora, imagina que eu falei para você o seguinte, olha aqui, eu tenho uma convenção coletiva de trabalho do Banco do Brasil, do BB. E aí eu te pergunto, Banco do Brasil tem aonde? Do Iapoca ao Chuí, tem o Banco do Brasil. Jóia. Aí no processo 1, processo A que eu vou chamar, que corre lá no TRT da Bahia, quinta região, está se interpretando de forma X uma cláusula dessa convenção coletiva. Beleza. E aí tem um processo B, que está lá no TRT do Ceará, sétima região, que está interpretando essa mesma cláusula, de forma Y. Então, são dois regionais distintos que estão interpretando uma convenção coletiva de trabalho que extrapola a área de um regional. TRT, quinta região, Bahia. TRT, sétima região, Ceará. Então, nesse caso, se a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, o regulamento empresarial, a sentença normativa, ou até mesmo a lei estadual, extrapola a área de mais de um regional, cabe o quê? Recurso de revista para o TST. Recurso de revista para o TST. Legal, gente? E aí, só para sanar a curiosidade, por que lei estadual? Porque lei municipal nunca, né? Nunca. Lei estadual apenas por causa do Estado de São Paulo, que é o único da federação que tem dois TRTs, segunda região, e o TRT, 15ª região. Não, não esqueçam desse ditado. Olha aqui comigo, a OJ 147 da SDI 1 do TST. Sumo de revista para o TST. Não, não. Despencam na tua prova, por isso que o material está mastigadinho para vocês, tanto da lei seca, a jurisprudência, o esquematizando. Olha lá, OJ 147. É inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial. Se a parte não comprovar que a lei estadual, a nova coletiva ou regulamento da empresa, extrapola o âmbito do TRT para o ator da decisão recorrida. Legal? Tranquilo? Nada de difícil, né? Não. Então, vimos o recurso de revista no procedimento, regra no procedimento ordinário. Agora vem. Será que cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo? 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 Cabe. Cabe quando? Cabe se houver violação à Constituição Federal, essa sempre é o curingão, a súmula do TST e súmula vinculante. Cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo? Sumaríssimo. Cabe se houver violação à Constituição Federal? E vou lembrar. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Se houver violação à Constituição Federal, a súmula do TST e súmula vinculante. Nesses casos, cabe recurso de revista. Legal? Aí, ó. Não cabe recurso de revista no sumaríssimo quando violar a lei federal, divergência jurídica potencial ou contrariar o OJ. Você vai lembrar disso. OJ, não. OJ, não. É sumaríssimo, súmula. É sumaríssimo, súmula. É sumaríssimo, súmula. Bacana, gente? E, ó, para fundamentar também, está aí a súmula 4, 4, 2 do TST. E agora vem. Será que cabe recurso de revista na execução? Em regra, não. Mas só cabe se ofender à Constituição. Será que cabe recurso de revista na execução? Em regra, não. Só cabe se ofender à Constituição. Recurso de revista na execução? É só quando ofender à Constituição. Recurso de revista na execução? É só quando ofender à Constituição. Você vai lembrar disso. Súmula 266 aí do nosso TST. Agora, cuidado, uma observação. Se for uma execução fiscal, a banca foi expressa, mostrou isso para você, ou uma execução que envolve a certidão negativa dos débitos trabalhistas, execução fiscal, ou que envolva a certidão negativa dos débitos trabalhistas, cabe recurso de revista por violação à Constituição Federal, à lei federal e divergência jurisprudencial. Renzete, há uma tendência grande se perguntar assim? Não, acredite. A tendência grande é ficar mesmo no básico. Recurso de revista na execução é só quando ofender à Constituição. É só se a banca muito precisa. Não é qualquer execução. É uma execução fiscal ou é uma execução que envolve certidão negativa dos débitos trabalhistas. Nesse caso, eu vou ampliar. Cabe se houver violação à Constituição Federal, à lei federal e também divergência jurisprudencial. Legal, gente? Tranquilo? Acho bem difícil cair algo diferente do que a gente está conversando aqui. Beleza? Bom, eu vou deixar para vocês o material de embargos ao TST. Vou deixar, não vou tirar. Para vocês darem uma olhada, tá? Mas não é a minha preocupação maior. Não é mesmo. O que eu quero conversar com vocês, já estou colocando aqui agora, nesse momento, é em razão dos embargos de declaração, tá? Embargo ao TST pode cair? Pode. Dá uma lida tranquila, suave. Nada diferente do que está ali. Divergência, infringentes. Agora, cuidado com os detalhes. Primeiro, aqui nos embargos de declaração. Primeiro, artigo 897-A, vale leitura. Caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de cinco dias. Opa! Já encontrei aqui o primeiro grande detalhe, então, né, Renzete? Os recursos no processo de trabalho em regra têm o prazo de oito dias úteis. Exceções, embargos de declaração, cinco dias. pedido de revisão, 48 horas, aquele da lei 5584-70, e o recurso extraordinário, que, embora não seja próprio nosso, cabe no processo de trabalho no prazo de 15 dias. Então, aqui, embargos de declaração, já tem exceção do prazo, que é o prazo de cinco dias. Vamos voltar lá. Devemos o seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitindo efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos restritos do recurso. O que eu tenho que levar para a minha prova, que eu preciso lembrar em primeira fase que eu não tenho a lei comigo, que os embargos de declaração, eles cabem, ele cabe como? Eu vou levar o como comigo. O que é como? Bom, se houver a contradição, se houver a omissão, se houver, vou pular aqui e voltar, a obscuridade, se houver, deixa eu apagar aqui, minha borrachinha, se houver a obscuridade, e se houver um manifesto, manifesto equívoco, manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, tá? Então, embargos de declaração como? Contradição, omissão, obscuridade, faça a volta e o manifesto equívoco na análise dos pressupostos de extinso e admissibilidade. Então, não são todos os pressupostos. Não falei dos intrínsecos, só os pressupostos e exprínsecos. Beleza? Tranquilo? Olha lá. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou requerimento de qualquer das partes. Então, quando eu falo em erro material, eu não tenho necessariamente a oposição dos embargos de declaração, tá? Posso fazer isso por simples, pedição. Seguindo, a natureza da omissão suprida pelos julgamentos de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo. tomar cuidado com isso. Então, o juiz não apreciou, por exemplo, o pedido de horas eixo. Não apreciou. Então, esse pedido foi um pedido omisso. Aí você vai lá opor os embargos de declaração para assinar essa omissão. Você concorda comigo que são muitas horas postuladas? Sim. Então, quando o juiz apreciar esse pedido que ele não fez, isso vai gerar uma modificação? Vai modificar o julgamento? Claro. Vai gerar um efeito modificativo gritante. o reclamado que foi condenado a pagar R$2.000 vai pagar R$20,00, R$30,00, R$50,00. Então, vai gerar um efeito modificativo? Sim. Se vai gerar um efeito modificativo, neste caso, tem que se considerar um contraditório prévio, ou seja, a oportunidade para que a parte contrária se manifeste. Então, vai gerar nesse caso aqui. Inclusive, aqui está o artigo 897A, parágrafo 2º da CLT, que fala assim, eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude de correção de vício na ação embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de cinco dias. Ou ouvida a parte contrária. Então, se falou nitidamente aqui no contraditório prévio. Acabou. Teste reforçando, é passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedido oportunidade de manifestação prévia da parte contrária. Então, se a parte contrária não se manifestou nesse caso, que os embargos estão gerando efeito modificativo, neste caso, é passível de nulidade. Toma cuidado com isso. O negócio é seríssimo, 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 seríssimo. E o parágrafo terceiro, esse efeito é importantíssimo, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando em tempestivos e regular e regular representação da parte ou ausência de assinatura. Não entendi, Rezete. Olha só, o juiz não proferiu uma sentença? Proferiu. Da sentença, o caminho é reto, é direto, cabe recurso ordinário, ok? Beleza. Mas você encontra uma contradição, uma missão, uma obscuridade ou manifesto equívoco. como? E aí você, ao invés do recurso ordinário, você vem opor, por exemplo, embargos de declaração para o próprio juiz. Quando você apresenta esse embargo de declaração, ele vai ter um efeito gritante, ele vai interromper o prazo para a interposição de novos recursos. Por que interromper o prazo para a interposição de novos recursos? É zerar, é zerar, 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 zero. Esse zerar quer dizer o quê? Que você vai ganhar novamente o prazo de oito dias úteis para querendo interpor o recurso ordinário. Quando o juiz proferir a sentença os embargos de declaração, você não, as partes vão ganhar o prazo de oito dias para querendo interpor, agora sim, o recurso ordinário. Que não fez antes, não tem problema, ele interrompe. Agora, cuidado, só vai interromper para a parte se o recurso não for intempestivo, irregular a representação ou ausência de assinatura. Se acontecer qualquer dessas três exceções, não interrompe o prazo para ninguém. Então, até aquele mesmo que podia interpor seu recurso antes e não fez para esperar os embargos do outro, fica ligado, vai corrigir se ele sabe fazer embargos de declaração, porque se for intempestivo, irregular a representação ou faltar assinatura, não interrompe o prazo para ninguém. Legal? Chegamos no agravo de petição. O agravo de petição é o recurso da execução. Decisão do juiz na execução, cabe agravo de petição. Execução, petição, execução, petição. Já vai ter um papo sobre execução primeiro, ainda, claro, mas só para você observar aqui, essa lenda também é importante. O que vai mudar aqui? Você não está na fase de conhecimento, não é igual no processo subindo que a apelação é para tudo. Fase de conhecimento, fase de execução, não. No processo, trabalho, para a fase de conhecimento é bom de recurso ordinário. E para a fase da execução, eu lembro, execução, petição, execução, petição. Decisão do juiz na execução, cabe agravo de petição. Ok? O que é importante para a prova? Prazo de oito dias úteis também, e o agravo de petição tem um pressuposto dele, muito dele, só dele que cai na prova, que é a delimitação de matérias e valores. Ou seja, você não pode apresentar um agravo de petição por negativa geral, você tem que delimitar, delimitar matérias e valores. Olha aqui comigo, vamos lá, para o artigo 897 da CLT, a linha B. Cabe agravo no prazo de oito dias de petição das decisões do juiz na execução. Execução, petição, execução, petição. Parágrafo primeiro, o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, está aqui o pressuposto próprio, pressuposto dele, delimitar justificadamente matérias, delimitar valores impugnados, permitindo a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sederção, esqueçam da delimitação aqui, que inclusive o próprio TSE justifica na súmula 416, devendo o agravo de petição delimitar, delimitar justificadamente matérias, delimitar valores, valores, objeto da discordância, não fede de limite certo o procedimento da execução quanto aos topos valores não especificados no agravo. Então, o que não foi especificado no agravo, toca-se o barco na execução, acabou. Se eu tenho que delimitar matérias e valores, o que você não delimitou vai seguir. E eu não posso ter um agravo de petição por negativa geral. Legal? Doutores, doutoras, esse chat aí bombando com perguntas, a gente vai respondendo e eu espero que a gente tenha aqui pelo menos feito um apanhado na sacudida sobre recursos no processo de trabalho, porque é um tema importante, um tema chave para a tua prova. Beleza, gente? Tranquilo? Então, todo mundo ligadinho no GE, tem muita coisa para acontecer até o final a gente está lá. Se você não está no GE, entra nesse grupo de estudo trabalhista que está sensacional, material top, inclusive, essa, material dessa aula, incluindo a posteira de lei seca, jurisprudência, esquematizando, o PPT, está tudo lá no GE, só falta você. Me segue lá, na Lomboprop, Reisete, me chama no direct, que eu mando a você o link, você já faz parte logo nesse finalzinho dessa comunidade maravilhosa, totalmente gratuita para vocês. Ó, chat, GE, beijo para vocês, tem like para mim aí, não? Gostaram da aula? Se tiver gostado, dá um likezinho aí, porque, ó, o coração está aqui pulsando para a gente seguir juntos cada vez mais e mais. Muito, 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 muito obrigado, beijo no coração e o nosso lema, o nosso hino, trabalho não dá trabalho. Valeu! Obrigado. Obrigado.